Você sabia que investir em um anúncio mais completo e detalhado vai atrair mais leads qualificados? É isso mesmo! Sabe aquele ditado que diz uma imagem vale mais que mil palavras? Pois bem, aproveite para conquistar os seus clientes com fotos atrativas, mostrando todas as qualidades do veículo. Temos um outro vídeo só com dicas de foto, vale a pena conferir. E essa é uma ótima oportunidade de sair na frente. E aí, curtiu essas dicas?